e boa noite meus amores hoje eu estou aqui para mostrar umas comprinhas que eu fiz e chegou tá gente é dessa marca dessa loja maquiadoro chegou super rápido foi no prazo certo que chegou gente vê assim na caixinha vem muito bem embalado vem nesse saquinho eu vi chegou agora tarde eu não consegui abrir vem também nessa caixa personalizada a caixa também é personalizada veio assim nessa bolsinha uma bolsinha de material de tnt e veio com papel bolha eu abri tudo tirei gente eu vou começar a mostrar veio esse batomate 02 ele custou 20 reais da vult é o batomate 02 da vult eu estou usando ele já eu não consegui já usei também veio tudo bem baladinho super embalado veio essa paleta de sombras da luz ansi ela é a paleta mega nude e são com todas essas cores é essa paleta da luz ansi essa paleta é a mega nude essa paleta custou 23 reais também estava na promoção ela é assim nessas cores só cores nude eu gostei bastante dessa paleta adorei essa paleta então vamos lá para os pincéis eu vou tirar aqui eu fiz comprei alguns pincéis olha a bolsinha gente que linda que veio veio nessa bolsinha eu vou mostrar os pincéis veio esse daqui foi o único que veio a sacolinha esse é o único que não tem nome eu também não entendi eu não me lembro eu achei que todos eu tinha pedido da marca da macrilan ele é assim tem essa esponja ele é um kabuki pedi esse outro eu vou tirar aqui do papel para ficar mais dessa sacolinha para ficar melhor esse é o número DR05 da macrilan tem um número aqui embaixo ele é assim eu adorei esses pincéis adorei mesmo eu fiz essa compra porque na cidade que eu moro é muito difícil de encontrar pincéis esse daqui é o DR04 da mesma linha da macrilan essa é a linha dream aqui o nomezinho gente esses dois são rosas eles são quase parecidos mas não são parecidos dessa marca rosé eu comprei aqui tá o rechampo e dessa marca rosé eu comprei esses três eu vou tirar aqui esse daqui é o R01 vem muito bem embalado eu gostei muito da forma como vem embalado esse é o macrilan R01 vou tirar aqui que veio assim esse é o dipol eu não lembro muito bem os preços eles custaram entre 12 e 90 a 17 reais mas é tudo nesse preço e eu adorei esse esse dipol muito macio vale muito a pena todos foram esse valor custou em média 12 e 17 reais esse daqui que eu vou mostrar é o R05 eu acho que esse foi o que eu mais gostei todos é da marca macrilan todos vieram assim da marca dessa linha rosé olha aqui gente a linha rosé profissional eu vou mostrar mais um da linha rosé profissional esse daqui é o R08 vamos lá ele é assim esse daqui também é muito gostoso esse pincel quando terminar eu mostro todos esse veio assim que é dessa linha é duas 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 fiber esse é o G109 assim também ó é o G109 muito macio esses pincéis gostei bastante gente foram esses os pincéis são são sete pincéis como vocês podem ver são três dessa linha rosé são dois dessa linha e dois dessa eu não comprei o kit por quê? porque eu não precisava daqueles outros pequenos porque eu tenho vários pequenos então para mim não valia a pena então esse daqui é o melhor para mim no momento é o melhor e para completar eu comprei só para completar para eu não pagar o frete eu comprei essa esponjinha também da Macri Lama esse daqui é na verdade é para limpar o pincel é uma esponja de silicone hum uma esponja de silicone ela tem isso aqui para você pegar no dedo ou para colar é um para colar no espelho e ela é super macia é de silicone mesmo uma borrachinha que é para você lavar o pincel assim e para completar eu comprei ela e de brinde veio assim muito bem embalado veio esse pingente muito charmoso que eu adorei esse pingentezinho lindo lindo veio de brinde para mim então é isso gente esses foram os pincéis que eu comprei nessa loja Marqueadorum eu super indico essa loja perfeita perfeita mesmo valeu muito a pena eu ter comprado todos esses pincéis na loja então gente é isso se vocês gostaram não esqueça de deixar o seu joinha e se inscrever aqui no canal e deixe os comentários aqui é muito importante para eu saber se vocês gostaram do vídeo ou não bye 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 tchau 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 tchau